Olá, o assunto do momento quando se trata de inovação tecnológica é o uso da inteligência artificial nos mais diversos campos de trabalho, mas porque é fundamental o conhecimento sobre a inteligência artificial e de que forma isso impacta nas nossas vidas. Para saber as respostas convidamos a analista universitária e instrutora Joelma Junqueira para falar sobre cinco coisas que todo mundo precisa saber sobre a inteligência artificial. Acompanhe. Não importa se você nunca tenha pensado sobre isso ou se você nem tem uma intenção de utilizar ferramentas de inteligência artificial, mas elas já fazem parte do seu dia a dia. Eu vou te contar como. Quando você pede o seu transporte via Uber 99, você já está utilizando ferramentas de inteligência artificial. Quando bate aquela fome, você pensa logo em iFood. Também são mecanismos de inteligência artificial. Quando você faz um pedido à Alexa para tocar a música que você gosta ou para te lembrar o horário da sua consulta. São ferramentas de inteligência artificial. Quando você abre a sua Netflix e tem lá um catálogo feito para você também são recursos que se utilizam de inteligência artificial. A inteligência artificial está exigindo um repensar e um refazer nos campos do trabalho e da educação. Com certeza você já deve ter percebido que a forma como as pessoas aprendem, os interesses através dos conteúdos não são mais aquilo que a gente conhecia no passado. E muitas profissões já têm começado a sentir os impactos no dia a dia dessas ferramentas que facilitam e até substituem o trabalho humano. A terceira coisa é, não sabemos onde tudo isso vai dar. É impossível prever o que nós teremos no futuro. É impossível prever quais profissões serão substituídas, como é que nós nos comunicaremos, como é que nós nos locomoveremos. Então, só o futuro dirá se as ferramentas de inteligência artificial virão para nos ajudar ou se será mais um problema social. É preciso transparência e ética, tanto no desenvolvimento da inteligência artificial, quanto no uso. Esse é um assunto sério e, por isso, há muita discussão sobre quais são os limites desse desenvolvimento e dessa utilização. Ainda somos insubstituíveis. Mesmo que você tenha facilidade de pedir o transporte, você ainda precisa de motorista. Mesmo que você peça comida no iFood, teve um cozinheiro lá que fez o seu hambúrguer. Mesmo que você peça músicas para a Alexa, não faz sentido que ela exista se não tiver um ano para contemplar. Então, nós ainda somos melhores. Tchau, 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 tchau.